É o Fábio Santos de pé esquerdo! Gol! Gol do Corinthians! Elano faz ali a função de pivô. Bola voltou pra ele, Elano, pé direito pra bomba! Gol! Gol do Santos! Dentinho! Faz ali a graça, sai do primeiro. Ainda dentinho! O árbitro marca a penalti! Vai cantando ali o canto, Rafael. Rafael, no canto! Gol! Gol do Corinthians! Fábio Santos! Esse jogo é o do Flamengo, né? Não é o da portuguesa. Perdeu a bola. Vem o tigre do Corinthians e Edson! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! 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 Oh!